Hoje nós estamos na Meca, na Meca dos brasileiros que vêm para os Estados Unidos. Pra você que não sabe onde a gente se encontra, estamos no Walmart, né? Acho que todo brasileiro que vem pra cá, ele é apaixonado, né? Porque ele acha que os preços são baratos, mas quando você para pra ver de verdade, galera, não é tão barato assim não. A gente saiu de casa pra fazer algumas compras bem aleatórias. A gente foi comprar isso daqui ontem na farmácia, que é um protetor labial, hidratante. Ele estava a 10 dólares. Aqui a gente achou esses dois, que são bem bonitinhos, eles estão por 4 dólares. Esse punhado de morango aqui, a gente acha que ele está por menos de 4 dólares. Essas uvas aqui por menos de 3. Essa maçã aqui, 1,20. E esse limãozinho aqui, sem vergonha, está custando 49 centavos. A gente vai aproveitar que está aqui no Walmart e vai gravar pra vocês, acho que uma série de vídeos. Está mostrando, por exemplo, o preço de coisas congeladas, preço das besteiras, preço das comidas brasileiras, quanto é que a gente gastaria pra sobreviver aqui. Por enquanto, a nossa primeira impressão está sendo um pouco assustadora, né amor? É muito. Porque a gente não trabalha, então o nosso dinheiro aqui seria pra turistar. E não é barato não. Essa aqui é uma parte do mercado que provavelmente todo mundo que vem pra cá, ele acaba usando bastante, né? Que é a parte de produtos congelados. Tem muita coisa interessante, inclusive de marcas famosas. Esses aqui são tipo pedacinhos de frango da Apple Gate. Na verdade, é uma rede até bastante conhecida aqui. E não é barata não, pessoal. São 11 dólares. E aqui não deve ter... Tem menos de 1 quilo aqui dentro. Aí pro pessoal mais fitness, o que vocês acham de uma pizza de couve-flor? Por 6,98. É legal ver que tem variedade, que o pessoal pensa aqui no zero glúten. Essa daqui todinha parece que ela foi desenvolvida pra essa questão mais saudável. Então, a gente experimentou esse hambúrguer vegano aqui chamado Impossible Burger. Ele é muito bom, gente. Vocês não têm noção. A gente fez ele no airfryer. Ele é bem grandão e o melhor é que ele não diminui como a carne. Só que ele tá custando R$6,78. Você encontra esse daqui com 10 unidades em outros lugares bem mais barato. E eles têm outras variedades. Então, aqui tem o Impossible, que seria como se fosse feijão e peixe. Impossible, que são espaguete com... Como é que é todas essas bagulhetes aqui? É de onde? Almôndegas. Com almôndegas. Impossible, que seria ali o macarrão parafusinho. Aqui tem só as almôndegas separadas. Essa parte que parece ser mais saudável, né? Sim, essa parte que é toda vegana. Eu tava vendo ali. A parte de invenção pronta, que é as comidas mais gordas... Tá do outro lado aqui, né? Gente, eu não sei porquê. Eu olho pra cima e a gente me dá uma alça. Não vai. A gente nunca experimentou, né? E eu acho que não vai rolar. A gente me faz. Ó, aqui tem refeição pronta, entendeu? Ó, vou acabar o alvo lá. Vou levar o alvo. Vai ser gostoso, né? Tô em casa, menino, o macarrão. É, aqui tem algumas refeições que são até interessantes. Olha só aqui, ó. Chicken Chips. São baguetes de frango por R$1,68. Vem comer quentinha já. Tá barato. Refeição pronta. Essa aqui são de R$1, mais ou menos, né? É, dá pra sobreviver por R$1 aqui, né? Aí tem barbecue, aí tem, ó, crispy com purê de batata. A maioria é coisa variada, né? Você não fica preso, né? Ó, macarrões aqui, fetutini alfredo. Várias coisas diferentes. Frutas congeladas, olha só. Aqui a gente tem quase 1 quilo de frutas. R$11,68. São frutas vermelhas. Aqui a gente tem morangos por R$9,98. Aqui vem bastante, hein? São quase 2 quilos de morango congelados. Embaixo tá um pouquinho mais barato, que é a marca do mercado. São 1,80. 1,800, na verdade. Por R$8,78. A área de panificação aqui é bem diferente da Europa, hein? Lá tem muita variedade. Aqui também tem, só que tudo muito repetido e com muito glacê. Muito açúcar. R$4,48. Um ketchup pequenininho. Tilápia. A gente comprou tilápia, só que não era da marca do All Might. Essa é uma tilápia de 1,800 por R$16. E aqui desse lado a tilápia é um pouco menorzinha. São 680 gramas por R$9,92. Tá caro. A gente pagou no mercado por R$7. É bem legal você ver aqui, porque é tudo muito grande, né? As dimensões são bem maiores. Olha o tamanho do Gatorade. A gente já achou ali um. Pote de... Esse é o que você gosta, de morango com R$1,70? R$1,52. Tem coisas que são mais baratas, né? Quando você para em peso um pouquinho. Esse daqui é o de... Lime and Pepino Lyman. Não sei o que é isso, não. Muitas águas saborizadas. Essas águas aqui dizem que são bem boas. A gente tomou uma, só que a gente não curtiu muito, não. Ela é zero tudo, mas é uma água com sabor de morango, com sabor de pera, com sabor de nectarina, com sabor de laranja e manga. Dizem que essa daqui é super gostosa. Vou provar. Essa aqui é uma área que provavelmente, antes da gente ir embora, a gente vai visitar. Aqui são as eras das bolachas. Eu não experimentei ainda nenhuma Oreo, né? E cabe falar que a Oreo é daqui. A gente tem que provar depois algumas. Elas estão com os pacotes familiares, com abertura bem interessante. Você pegou qual, vida? Bolachinha de manteiga? Ela é de sal, não é? É. Butter oats. Ela é de sal, mas ela tem gosto de manteiga, né? Essas aqui a gente provou. Eu não curti muito, não. Eu não mostrei para vocês, porque eu estava fazendo o primeiro experimento. Para saber se é da hora. Olha, essa daqui é recheada. Está mais R$3,68. Não. Essas aqui são das pequenininhas, Dark Chocolates. Depois eu vou comprar várias Oreos e vou gravar para vocês, experimentando os sabores. Galera, a gente sente demais não ter conseguido gravar para vocês. A Jeane, nesse período, ela estava ali no início da gravidez. Ela estava tendo bastante enjoo. Ela estava com um pequeno sangramento. Então, a gente estava com muito medo de ficar andando. Porque a gente tinha chego em Massachusetts, tinha mais ou menos uns três dias. E a gente tinha caminhado muito em Nova York. Então, a gente acabou comprando poucas coisas e foi embora. Porque a gente pensou, a gente volta depois e grava. A gente vai ficar aqui quase três meses. E no final das contas, a gente voltou bem antes. Então, a gente não conseguiu gravar para vocês tudo o que a gente gostaria. Vocês têm aí uma pequena amostra do Walmart, que é geralmente um mercado que todo mundo elogia. A gente, como brasileiro, acabou achando não tão vantajoso. Para tudo que é bobeira que você imagina, tudo que engorda, tudo que tem açúcar, tem um preço relativamente barato. Mas as coisas mais saudáveis, isso sim, tem um preço muito alto. E em comparativo com a Europa, a Europa tem alimentação muito mais barata. Principalmente para quem quer ter uma alimentação mais saudável. Se você gosta desse tipo de conteúdo, ainda tem muito vídeo nos Estados Unidos. Infelizmente, muitos deles vão ser vídeos assim, incompletos. Porque a gente, infelizmente, teve que ir embora. E a gente não conseguiu gravar. Mas se Deus quiser, daqui um ano, um ano e meio, a gente volta para os Estados Unidos. Para fazer mais uma temporada de viagens. E aí sim, a gente consegue gravar tudo o que vocês merecem. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Um grande beijo. E já se inscreve aqui no canal. Tchau.